Chegou a hora de mais um vídeo mostrando todas as cases que eu tenho neste momento para o meu iPhone 15 Pro Max. Antes de mais nada, quero lembrar vocês que todas essas cases são compatíveis com acessórios MagSafe. A maioria delas são cases de silicone, mas eu vou mostrar uma capa de couro, que é a capa da Under. E também eu linkei todas as capas aqui embaixo na descrição. Além disso, sim, todas essas capas são capas gringas, então acredito que a maioria delas não está disponível aqui no Brasil. Então já começa esse vídeo com este recado, não fique chateado. Mas aqui na descrição eu também coloquei uma maneira que pode te ajudar de fazer compras nos Estados Unidos, que é utilizando o serviço da Go Box. Então vamos lá que tem muita case legal para eu mostrar para vocês. Eu vou começar com a capa de silicone da Apple. As capas da Apple são, assim, uma das minhas favoritas. Todo lançamento de iPhone eu compro pelo menos uma capa da Apple. E essa daqui é a capa de silicone para o iPhone 15 Pro Max na cor argila. E eu tenho o iPhone 15 Pro Max Titânio Natural. E eu achei que essa foi a melhor combinação de cores do universo. Mas essa case também está disponível em sete outras cores. Falando sobre o design, eu acho que o design dessa case é maravilhoso, porque é super clean, é chique, as cores são chiques também. Então não é uma case que a gente enjoa. A lateral completa do iPhone está protegida. Os botões respondem super bem. E agora aqui, né, deste lado, temos também o botão para o botão de ação dos iPhones 15 Pro e Pro Max. Não é só o recorte para a chavinha do silencioso. Então tem também a proteção aqui em relevo para as câmeras. A parte aqui em volta do display também está um pouquinho em relevo para proteger caso o seu iPhone esteja virado para baixo. Então eu gosto muito dessa capa. Também gosto bastante da sensação aqui do silicone, o toque aveludado. E sobre preço, essa case custa 49 dólares nos Estados Unidos, 569 reais na Apple Brasil, o que a gente não precisa comentar. Mas, obviamente, nos Estados Unidos, principalmente, você pode achar com preço melhor na Amazon. Então coloquei um link aqui na descrição para quem tiver interesse em conferir. E se você tem curiosidade em saber, não, eu não gostei da nova case Fine Woven da Apple. Tanto é que eu não comprei nenhuma cor. Eu achei que o material não é tão bom. Ela nem é muito bonita. Eu vi ao vivo e eu não achei a case mais bonita do mundo. E eu também vi várias pessoas relatando que a durabilidade não é boa. Então, não curti, não comprei. Nesse ano, a case da Apple foi a minha escolhida. E a case de silicone foi a minha escolhida entre as cases da Apple. Continuando, vamos para as capas da Kodabi. Essa foi uma marca que eu me apaixonei no ano passado. Eles me enviaram capinhas para o meu iPhone 14 Pro Max e também para o meu AirPods Pro 2ª geração. No caso, a dos AirPods, eu ainda estou usando porque eu gostei realmente da qualidade, gostei do material. E vai proteger os meus AirPods. Então, eu continuo utilizando. Mas nesse ano, eles me enviaram as capas para o iPhone 15 Pro Max também. Aqui, eu tenho dois modelos diferentes. Esse aqui chama X e esse aqui se chama Synthesis. Essas quatro cores são as cores disponíveis que eles têm. Então, azul, cinza, preto e roxo. Basicamente, você tem que escolher entre esses dois modelos e a cor que você mais gosta. Mas eu gosto bastante das cases da Kodabi porque elas são fininhas. Não são cases que vão deixar o seu iPhone muito grosso, nem nada desse tipo. E ao mesmo tempo, são cases que protegem contra o impacto. Então, eu gosto bastante disso. Aqui também temos o módulo das câmeras com a proteção. Em relevo. A parte aqui do display também tem um pouquinho de relevo. Os botões respondem super bem. Também temos a proteção, né? O botão aqui para o botão de ação do iPhone 15 Pro Max. A proteção aqui embaixo também é boa. Protege praticamente 100% do iPhone. Só tem realmente os recortes para os speakers e para a porta USB-C. Então, é uma capinha muito boa mesmo. Além disso, esse material meio áspero, vamos dizer assim, é ótimo porque ela não fica com impressões digitais. Então, é muito legal mesmo. Então, lembrando, essa aqui é a Sheet e essa é a Sintasys. Falando sobre preço, essa aqui custa 41 dólares e essas aqui custam 42. Então, é praticamente o mesmo preço. E antes de continuar, um recado aqui para vocês. Eu não vou me estender muito sobre cada modelo de capinha porque realmente são muitas cases que eu tenho aqui. Então, se por acaso você tiver curiosidade sobre algum modelo específico que eu mostrar, quiser um vídeo mais detalhado sobre algum modelo, pode deixar aqui nos comentários. E lembrando que eu coloquei os links de todas as cases aqui na descrição para quem tiver interesse em conferir. Agora, eu tenho três modelos diferentes de capas da Casetify. E aqui, estampas diferentes para mostrar para vocês. Totalizando nove capinhas. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso mesmo. Nove capinhas. Então, são muitas opções. E o que eu acho mais legal das cases da Casetify é que todas elas são capas contra impacto. Umas mais, umas protegem mais e outras menos. Então, basicamente, você escolhe qual o nível de proteção que você quer. Então, indo aqui da esquerda para a direita, essa aqui é a capa Impact Ring Stand, que tem, que protege contra 6.6 pés. Essa daqui é a Impact Case, que protege contra 8.2 pés. Gente, tá em pés porque, né? Enfim. Só, vamos me acompanhar. Essa aqui é a Bounce Case, que protege contra quedas em até 21.3 pés. E a Ultra Bounce Case, que é essa aqui, que você pode até ver que ela é mais robusta, que protege em quedas de até 32.8 pés. Para vocês terem uma noção, 32.8 pés é como se fossem quatro containers um em cima do outro. Então, assim, um prédio de três andares é uma loucura. Então, realmente, a proteção dessas cases é muito boa. Então, eu vou pegar uma de cada aqui para mostrar para vocês. Começando pela Impact Ring Case, que vai ser a que tem menos proteção, porém, continua tendo uma ótima proteção. Eu estou gostando bastante dessa daqui, com os detalhezinhos em azul. Eu acho que fica bem legal no iPhone Titânio Natural, porque, querendo ou não, ela ainda é um pouco transparente. Então, mostra a cor do iPhone, mas tem os detalhes. Como eu falei no começo do vídeo, todas as capas que eu estou mostrando aqui para vocês são compatíveis com o MagSafe. Então, sim, eu posso utilizar os meus acessórios MagSafe. E as capas, todas que eu estou mostrando hoje, tem os ímãs bem fortes, assim. Eu não tenho problema com os ímãs de nenhuma capa que eu estou mostrando aqui para vocês. O legal dessa Impact Ring Case é que ela tem esse detalhe aqui para você abrir esse anel, que eles chamam, né? Que fica em volta do módulo das câmeras, para deixar o iPhone na horizontal. Então, se você quer assistir vídeos, alguma coisa assim, facilita bastante. Agora, eu vou colocar a Impact Case. Ah, gente, no meu outro vídeo sobre capinhas do ano passado, vocês... Um monte de gente ficou com agonia do jeito que eu tiro as capinhas. Mas, gente, vocês sabiam que é assim mesmo que tira a capinha de iPhone? É pela câmera mesmo, gente. É só fazer isso, ó. Facilita. Então, essa daqui é a Impact Case, que é o best-seller da Casetify. Também tem uma ótima proteção. Tem aqui o módulo das câmeras em relevo também. Mesma coisa para o display. Enfim, uma ótima proteção. Eles têm esse design diferente. E eles também me enviaram uma com um M personalizado. Agora, Bounce Case. Já tem uma proteção maior, porque tem esses cantinhos aqui, né? Com essa proteção, eles chamam de Bounce Corners. Então, olha só. Tem uma proteção extra. Bem bonita essa cor. Minha única reclamação é que não tem botão aqui para o botão de ação. Eu gostaria muito de ter, nesses outros modelos aqui, um botão. Mas tudo bem. E daí, para finalizar as capas da Casetify, temos a Ultra Bounce Case, que foi o lançamento desse ano. Super, hiper, mega proteção. Tenho esses três modelinhos, três estilos aqui, né? Então, essa foi uma estampa lançada nesse ano. Essa aqui é a transparente. Completamente transparente, né? A parte de trás. E essa aqui foi personalizada. Então, tem o meu apelido. Má. Vou colocar essa daqui. Como vocês podem ver, ela realmente protege muito mais o iPhone. Ela até é mais difícil de colocar. Mas tem aqui os Ultra Bounce Corners. Então, é maior, olha. Essa aqui, né? É maior do que nessa outra. Tem também a proteção completa para as câmeras. E essa sim tem o botão para o botão de ação. Então, ela realmente protege o iPhone. Então, se você trabalha em construção, alguma coisa desse tipo, né? Eu super recomendo essa capa aqui. Falando sobre preço, essas cases variam de 70 a 100 dólares. Sim, eu sei que não são cases baratas. Mas, eu acho que elas super valem a pena, na minha opinião. Agora, vamos para a única capa de couro que eu tenho hoje para mostrar aqui para vocês. Que é a capa da Under. Ela custa 55 dólares no site deles. E uma coisa que eu gosto muito dos produtos da Under é a qualidade do couro que eles usam. Realmente é uma qualidade maravilhosa. Eu sempre brinco que tem cheiro de bolsa nova, porque realmente é um couro muito bom. Essa daqui é a case preta, mas ela também está disponível em 8 outras cores. E todas são muito bonitas. Assim como as outras cases que eu mostrei aqui para vocês, os botões também respondem super bem. Essa daqui não tem o botão para o botão de ação. Só que eles já me enviaram uma que tem. Essa daqui foi um modelo de teste que eu recebi faz alguns meses. Então, por isso que ela não tem aqui o botão. Mas, eles já estão produzindo com o botão. Então, vocês não precisam se preocupar. Sobre o design, ela tem um design clean, chique. Super parecido com as capas de couro da própria Apple, né? Quando elas existiam. Então, assim, não tem erro. Não tem erro. As capas da Under são muito bonitas mesmo. E para finalizar, eu tenho aqui três capas da Spec. Todas essas custam 50 dólares cada. E uma coisa muito legal das capas da Spec é que todas elas são capas que protegem contra impacto. Até tinha uma fase que eu só comprava capas da Spec para os meus iPhones. Faz um tempo já, mas eu gosto bastante da marca. O único ponto que eu diria que pode ser negativo para alguns usuários é que elas não são capas fininhas. Então, se você não gosta que o seu iPhone fique um pouquinho mais grosso, talvez essa capa da Spec não seja a melhor opção para você. Mas eles me enviaram esses três modelos. Então, a primeira se chama Presidio Luxe Glitter Grip. Glitter Grip. Então, assim, ela é bem cheguei. Só que eu vou falar para vocês que eu gostei, tá? Eu gostei, gente, desse glitter todo. Nunca usei uma capinha com tanto glitter, mas achei bonita. Única coisa que eu não fiquei muito satisfeita com as capas transparentes da Spec é que eu já usei uma transparente deles, que não era essa com glitter, era totalmente transparente mesmo. E ela ficou amarela muito rápido, então eu fico com um pouco de receio de usar outra capa transparente deles. Mas essa aqui tá muito bonita. Depois dessa, a gente tem a Presidio 2 Grip, que é essa vinho, uma cor muito bonita. Tá disponível em sete outras cores e se chama Grip, porque tem esses detalhes aqui, né, que justamente ajudam na pegada do iPhone. Assim como as outras capas, os botões também respondem super bem. As capas da Spec tem os botões um pouquinho mais durinhos que as outras, mas continua respondendo super bem. E as capas protegem, né, toda a lateral do iPhone. Tem o relevo aqui também pro módulo das câmeras e mesma coisa aqui pro display. Então, proteção não é um problema pras capas da Spec. E daí temos a Presidio 2 Pro, que é um modelo parecido, só que não tem esse detalhe aqui pra melhorar na pegada. Essa aqui tá disponível em oito cores diferentes. E daí você pode estar se perguntando o que que é esse detalhe aqui na parte de baixo, né? E a Spec lançou nesse ano uma nova tecnologia que é chamada de Click Lock, que ajuda a acessórios MagSafe ficarem realmente presos aqui na traseira do iPhone. Então, a Spec mesmo tá produzindo carteira, tripé e também um car mount, que agora eu esqueci o nome, um suporte pro carro, que você pode colocar aqui e ele faz um clack quando você coloca na traseira do iPhone. Isso quer dizer que ele realmente ficou preso. Então, se você tá, por exemplo, passou em algum buraco, alguma coisa assim, ou colocou um acessório na sua bicicleta e passou em algum buraco, não vai cair com o movimento. Então, realmente fica mais seguro. Infelizmente, eu não tenho nenhum acessório deles pra testar agora aqui pra vocês, mas é uma tecnologia muito legal. Recomendo que vocês deem uma olhada no site, porque é bem interessante. E essas são todas as cases que eu tenho para o meu iPhone 15 Pro Max Titanium Natural. Vocês viram que é muita capinha mesmo, acho que eu tô com mais cases do que no ano passado. Lembrando que eu posso fazer um vídeo dedicado sobre alguma dessas cases, se vocês tiverem interesse. Então, comenta aqui nos comentários se você quiser saber mais sobre algum modelo específico. Além disso, coloquei todos os links aqui na descrição. E, se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.